A nova unidade de saúde da família 4 foi denominada Dr. Valentin Néder, homenageando o médico conhecido no município que atuou na linha de frente durante a pandemia da Covid-19 e acabou perdendo a vida por complicações da doença. Sua esposa, que também é médica na cidade, acompanhou a inauguração. Meu sentimento é gratidão, gratidão pura, nós viemos com alto garças e aqui fizemos nossa vida e o Valentin partiu, mas eu continuo aqui, trabalhando, lutando pela nossa população. Bom, doutora, a senhora conhecia ele muito bem, sabendo do Dr. Valentin. Como a senhora pensaria que ele gostaria de ser lembrado aqui no nosso município? Com toda certeza, como o herói da medicina. E ele fez muito pela medicina em alto garças.